MÚSICA Isso aqui é muito massa, velho. Essa é brava, hein? Isso porque você não esta aqui. Se você saiu com uma caminhonete e voltar com duas. Por que não? Vocês só iam abastecer a Mega Run, não iam? A mimimimimimimimimimi. Onde você tava o dia todo? Você trouxe um refri, pelo menos? Foi mal, eu gastei tudo nela. Mas tenho ótimas notícias. Quais são? Essa aqui, meus amigos. A gente vai sortear. Sério? Nada? A caminhonete que você vê em qualquer posto de gasolina dos Estados Unidos. Tipo o que ele fez. Foi isso que aconteceu, né? Foi isso, mas qual o problema? Só pode, né? É que eu acho que essa caminhonete é comum demais, cara. Obviamente, vocês não sabem o que achamos. O motor a diesel foi inventado por Rudolph Diesel em 1892. Ele percebeu que um motor com uma compressão de ar mais alta teria mais eficiência e potência que um motor a vapor ou a gasolina. A combustão do motor a gasolina acontece com uma faísca. Mas o motor a diesel injeta o combustível em um cilindro com ar quente altamente pressurizado e comprimido para ter combustão. Os primeiros protótipos de Rudolph usavam vários combustíveis, inclusive óleo de amendoim. Motores a diesel sempre foram a melhor escolha para veículos comerciais. Mas nos anos 90, as caminhonetes a diesel viraram veículos pessoais mais populares. E as vendas foram às alturas. Imita aí um motor a diesel. Isso foi ótimo. Eu nem vou tentar fazer de novo. Eu sei que ela pode parecer comum. Eu sei. E ela parece uma caminhonete de trabalho sem graça. Mas tem coisas aqui que talvez vocês não entendam. Falem só. Eu acho que a única coisa que esse cara fez do motor foi limpar ele. Que motor limpinho? Ele nunca mexeu em nada embaixo do capô. Tipo, pra melhorar o desempenho, sacou? Vocês já viram um motor tão limpo assim? Eu acho que não. Pega o seu sanduíche e põe ele aqui. O que você falou? Eu ouvi você falar sanduíche. Sanduíche. Eu disse sanduíche. Cara, eu podia jurar que você disse sanduíche. Põe o sanduíche aqui. Eu tenho certeza que qualquer um comeria ele depois. Esse motor aqui é tipo a essência do diesel. O diesel tem uma reputação ruim. Mas na verdade, ele gera mais calor, é mais econômico e gera muito mais torque do que a gasolina. Potência é a velocidade que você bate. Torque é a distância que você arrasta o que acertou. A tração deve atraser. Isso é ótimo. Por quê? Prestem atenção. Eu não paguei por tração nas quatro. Todo mundo cobra caro por uma 4x4 porque neva em Utah. E isso é o legal. Se ela tivesse tração nas quatro, teria custado 10 mil ou mais. Então, sabe o que eu pensei? Pega o motor 12 válvulas, deixa ele bombado, converte pra tração nas quatro, troca os eixos, põe pneus de 46 polegadas, turbo, injetores, bomba de combustível. A gente só vai usar peças militares. Eu me baseio muito em veículos militares. Eles são melhores e tudo é feito pra durar. Se eles aguentam até bombas, aguentam um pouquinho de heavy de... Tá legal, mas quanto é que você tá pensando em gastar pra deixar essa caminhonete bombada, sabe? Esteroides são caros, né, manso? Você tem várias ideias e tudo mais, mas já gastou 5.500. Ele manja de matemática. Então a gente vai fazer a maioria das peças que precisa e também vai fazer a suspensão. Então a gente vai trocar a suspensão, os eixos e o que mais você tá pensando em fazer. Parece que vocês não percebem que o que eu acrescento sempre aumenta o valor total da caminhonete. A gente tem que dar um jeito de incluir o projeto no pouco tempo que a gente ainda tem. A gente ainda nem acabou os últimos projetos malucos dele. Ela vai ficar legal. Será que você pode tirar uns 10 mil dólares da sua bota? Não dá. Você tem 10 mil dólares dentro da sua bota? Fala a verdade, você tem ou não tem? Olha só, eu não vou confirmar e nem negar isso aí. Tira essas botas. Confia em mim. Ela vai ser a caminhonete mais potente e também a mais irada que a gente já construiu. Esse cara aqui nunca me decepcionou num projeto. Todo mundo tá questionando as táticas dele. Eu não. Eu boto fé em você, maninho. É a coisa mais legal que você já disse. Enquanto eles estão desmontando a Duramax, o Muscle e eu vamos ao Ferro Velho Militar pra procurar umas peças difíceis de achar. Eu preciso achar peças militares legais que vão deixar essa Duramax realmente linda. Eu sei exatamente onde ir se você quiser peças militares. A gente compra todas as peças militares deles e eles têm um monte de peças legais. Eu não sei se é o que você precisa, mas o lugar certo pra procurar é lá. Eu quero saber por que você nunca me falou desse lugar. Por que você nunca me levou. Você tem os seus segredos, eu tenho os meus. Não, numa relação assim não existem segredos. Tudo é nosso. Por que você tá gritando? E para de mexer o dedo desse jeito, cara. Eu só tô dizendo que se esse lugar tiver peças decentes, esse vai ser o melhor projeto que a gente já fez. É um prêmio, cara. Ele tem que ser legal. Se esse lugar não tiver tudo o que você quiser, eu pago seu jantar pelo resto da sua vida. Você sempre fala, ai cara, eu esqueci a carteira. E no fim, ele faz pagar tudo. É o único jeito de você pagar alguma coisa. Agora você me entendeu. Faço que demais. Eu tô com fome. Você paga o jantar, tá? Tem caminhões de bombeiro. Caminhões do exército. Isso é genial. Olha, isso é um Han V original. Esse caminhão é uma oficina expansível. A traseira dele abre e ele fica enorme. Isso me deixou com vontade de comer tacos. Pensa no carrinho de tacos. No caminhão desses. Você sai pela rua e todo mundo vai querer tacos. Aí você abre o baú e vende os tacos. E todo mundo confia num veículo militar. É, e todo mundo vai ganhar uma venda com os tacos. Peraí, peraí, peraí. A gente esqueceu do Duramax. Vem cá, eu tive uma ideia. Sobe. Vem. Como assim? Sobe no pneu. Ai, tá brincando, né? Peraí, tio, subia. Você nem consegue subir, cara. Vai acabar se machucando, hein? Não tá travando. Dá a mão aqui pra mim. Fica que eu vou fazer um circo. Para, mano. Pronto, cai. Pronto, caiu. Você ganhou? Do Muscle? Vocês acharam que o Heavy D aqui era só bonitão? Olha, Muscle, só tô esperando a peça certa olhar nos meus olhos e dizer... Ô, Heavy D, eu sou sua. Eu preciso dela. O que é isso? Parece um reboque. Dá pra pegar ele e tirar umas partes, tipo o eixo e o engate dele e transformar numa caçamba muito irada. Deixa eu explicar as visões do Heavy D. O cara tem mais criatividade que qualquer cantor, compositor ou escritor. Ele é melhor que o Charles Dickens. Olha, provavelmente ele vai ficar no lugar certo na hora que ele virar uma caçamba. Eu pensei em cortar a frente dele, fazer um Santo Antônio e uns detalhes na lateral. Vai ser uma caçamba personalizada que vai ficar muito louca. O gênio indomável das caminhonetes. Ela é de vocês por mil dólares. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Que dê tudo certo. Tchau. Boa, é um bom apelido. Tô muito feliz pelo Easton ter curtido a Williams e quero muito fazer outros projetos pra ele. Mas, sair no zero não paga nem a conta de luz. Então a gente precisa ganhar muita grana com a promoção da Duramax. Dá um tempo com essa lixadeira aí. Tá tudo bem com você? Tô tentando trabalhar, mas se fica jogando com a ispa em mim, enche o saco. Tá quente. Tá quente. Fogo? Peraí, gente. Tá pegando fogo. Ai, droga. Vai, pega o extintor. Que droga, hein? Mas o que foi que aconteceu? Engoli fumaça. É perda total. Não sobrou nada, hein? Puta. E depois, eu tô tentando tratar, né? Attengo para ver o seu existo. Porque já deve ser. Não tá pegando fogo.